Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui, você de casa rezando conosco, nos permitamos nesse passo, alimentados pela palavra de Deus, orientados por ela, e a tônica ela é sempre pertinente, é sempre nos chamando para a conversão, sempre nos motivando para essa necessidade, para essa urgência, no qual nós não podemos ficar prorrogando para muito tempo, mas é agora, é agora o dia, é o tempo da salvação, é agora, no nosso tempo, nas oportunidades que nos são dadas, que nós não percamos a oportunidade, não percamos a chance que o Senhor está nos conferindo e pedindo insistentemente, de modo especial, nesse tempo quaresmal, reconciliar, conciliar de novo aquilo que foi quebrado, uma amizade que, às vezes por coisas pequenas, acabou ficando no tempo, reconciliar é tempo de darmos esse passo, mas ela não vai acontecer se, primeiro, a gente não conseguir reatar a nossa amizade com Deus, porque tendo essa amizade bem estabelecida, bem fundada, eu consigo dar o passo na direção daquele que está ao meu lado, que espacialmente é tão próximo, mas espiritualmente, afetuosamente, é tão longe, às vezes, mas precisamos dar esse passo, então não fiquemos prorrogando, mas que nós possamos ter coragem de dar esse passo, na direção do Senhor que nos chama. E a leitura que nós ouvíamos, o profeta Ezequiel falando em nome de Deus, faz esta exortação, quem de fato está errado? Sou eu, que nunca erro, que sou perfeito, santo, e que projetei a criatura? Ou é a vossa palavra que não é conduzente? É o seu modo de proceder que está equivocado? É um convite para que nós pensemos, diante de Deus, ainda nós nos apresentamos como acusadores? Às vezes, nós questionamos o pedido, o mandamento, a palavra de Deus, os sacramentos, o modo da igreja agir, aqui e acolá, e a pergunta continua sendo feita. Acaso sou eu que erro? Sou eu, Deus, que falho? Ou somos nós que, pela desobediência, fazemos escolhas distorcidas? Pensemos sobre isso, porque quando nós nos distanciamos dele, de Deus, as acusações também tendem a se multiplicar. E, claro, contra o próximo também. Lembremos, somos uma comunidade que preza pela vida, que prima pela vida que Deus nos traz, Deus nos dá. A vida que nós temos aqui, zelosos, a vida biológica, e convidados a isso, as recomendações começam a se multiplicar novamente, para que cuidemos da vida, essa vida. Mas, cuidando dessa, não descuidemos também da vida que Deus nos traz, que é a vida espiritual, que é a nossa amizade com Ele. Porque essa amizade, estando bem fundamentada, bem firmada, nós zelamos pelas outras dimensões de vida que demarcam o nosso ser aqui. Que os traços de morte não sejam maiores do que a nossa pertença a Deus. E aí, a leitura do Evangelho que nós ouvíamos, parece que nos ajuda a compreender que, não só tirar a vida do outro é uma morte, mas falar mal também é uma morte. Julgar também é uma morte. Quantas sentenças nós acabamos distribuindo ao longo do nosso dia. Percebamos, o que é importante ter bem presente, eu como cristão, preciso fazer um juízo de valor, para identificar, fulano fez certo, posso imitar naquilo que fez de bom, fulano fez errado, não posso imitá-lo naquilo que cometeu, porque estarei fazendo um erro também. Mas, essa identificação eu preciso fazer, não cabe a mim, não cabe a nós, decretar a sentença. fulano porque fez isso, merece isso, porque procedeu dessa maneira, então isso. Isso não cabe a mim? Cabe-nos, na docilidade, apresentar a saída para isso, mas decretar a sentença, isso não. Isso que nós precisamos ter bem presente, o juízo de valor, serenamente, honestamente, eu preciso fazer, nós precisamos fazer, para identificar, o que está sendo correto, o que está sendo de fato, digno, de uma imitação, de uma inspiração, sem incorrer nessas mortes, que o Senhor nos apresenta. E ele, é muito incisivo, e ele trata de termos nossos, trata de termos jurídicos, trata de termos financeiros, para dizer, quão grave, quão grave, é essa necessidade, essa urgência, de que nós não, incorramos, nesses delitos, que muitas vezes, nós acabamos caindo, que são os delitos de morte, e por isso vai dizer, enquanto não sair da prisão, vai pagar o último centavo, vai ser réu em juízo, ou seja, usa essas terminologias, para dizer, o quanto essa expressão, ela é forte, porque somos uma comunidade, que preza pela vida, a vida, em todas as suas dimensões, não esqueçamos disso, e o tempo da quaresma, quer nos ressaltar isso, porque, ele é nossa paz, como ressalta, a campanha da fraternidade, quem ama, quem se considera próximo, dialoga, eu longe de Deus, não consigo rezar, não consigo dialogar com ele, mas na proximidade, o diálogo acontece, e acontecendo com ele, diálogo também, converso também, com aquele que comigo caminha, embora pensando diferente, embora tendo divergências, mas o que, é comum, nós nos aproximamos, nós comungamos, que o Senhor nos ajude, que esse tempo tão forte, que é o tempo da quaresma, nos ajude, nos faça pensar, na grandeza da vida, e nas suas dimensões, que nós não esqueçamos, desse princípio, e o salmista rezava assim, se levar, dizem conta, nossas faltas, quem haverá, de subsistir, se ele fosse levar, digamos assim, na ponta da caneta, aquilo que nós fazemos, os pecados cometidos, quem se apresentaria, diante de Deus, diríamos, com todas as letras, ninguém, mas porque ele é misericordioso, nos chama, para um diálogo, franco, verdadeiro, e profundo, precisamos, a proteção, de Nossa Senhora, para que nós, como filhos, tenhamos essa disposição, e esta coragem também, no tempo de hoje, louvado seja, Nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus,